Olá, eu sou Regina Stein, do Ateliê Maria Rê, e hoje nós vamos aprender um ponto de crochê muito bonito chamado ponto musgo ou ponto granito. Para fazer esta amostra, nós vamos usar linha Bella da Pinguim com agulha de 2,5mm, mas você pode usar a linha de sua preferência com o tamanho de agulha indicado no rótulo dela. Para fazermos a base deste ponto, nós precisaremos de um número par de correntinhas mais quatro, então na nossa amostra nós usaremos 24 correntinhas mais quatro, num total de 28. A primeira dessas correntinhas nós faremos um pouquinho mais solta, nós vamos deixar essa correntinha inicial abertinha assim. No final, nós vamos ajustá-la porque dessa maneira não se forma aquela pontinha no início do trabalho, mas ela entra na contagem das correntinhas. completamos as 28 correntinhas, agora nós faremos um ponto baixo na quarta correntinha a contar da agulha. Então, uma, duas, três, quatro. Vamos inserir a agulha na quarta correntinha e fazer um ponto baixo. Em seguida, nós vamos fazer uma correntinha, vamos pular uma correntinha da base, inserir a agulha na próxima e fazer outro ponto baixo. Mais uma vez, uma correntinha, vamos pular uma correntinha da base, inserir a agulha na próxima correntinha e fazer um ponto baixo. uma correntinha, vamos pular uma correntinha da base, inserir a agulha na próxima correntinha e fazer um ponto baixo. Nós vamos prosseguir repetindo essa sequência até o final das correntinhas. Então, sempre fazendo uma correntinha, pulando uma correntinha da base e fazendo um ponto baixo até o final. Chegando no final, nós vamos fazer mais uma correntinha, vamos pular uma correntinha da base e inserir a agulha aqui nesta última correntinha, aquela que, na verdade, foi a primeira das nossas correntinhas e que nós deixamos mais frouxinha. Então, vamos inserir a agulha aqui e fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos pegar essa ponta de linha mais curta e vamos ajustar. Pronto, o trabalho ficou bem certinho, sem aquela pontinha inicial. Agora, vamos fazer a próxima carreira, a segunda carreira. Nós vamos fazer duas correntinhas, vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer um ponto baixo aqui dentro desse espaço da correntinha. Aqui está o ponto baixo. Aqui é o espaço da correntinha, nós vamos introduzir a agulha aqui neste espaço e fazer um ponto baixo. Uma correntinha, aqui está o ponto, no próximo espaço de correntinha, nós vamos inserir a agulha e fazer um ponto baixo. mais uma vez, uma correntinha, vamos inserir a agulha no espaço de correntinhas, de correntinha, né, porque é só uma, e vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo no espaço da correntinha anterior. mais uma vez, uma correntinha, um ponto baixo. Vamos fazer isso até o final da carreira. Chegamos ao final da carreira, vamos fazer uma correntinha e aqui estão as correntinhas iniciais, aquelas correntinhas que nós usamos para iniciar esta carreira aqui de baixo. Então, nós vamos fazer a correntinha, introduzir a agulha na última dessas correntinhas iniciais e fazer um ponto baixo. Agora vamos fazer a próxima carreira. Duas correntinhas, vamos virar o nosso trabalho e no espaço da correntinha vamos inserir a agulha e fazer um ponto baixo. Mais uma vez, uma correntinha, vamos inserir a agulha no espaço de correntinha e fazer um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo no espaço de correntinha. Uma correntinha, um ponto baixo no espaço de correntinha. E vamos prosseguir desta maneira até o final da carreira. Chegamos ao final, vamos fazer uma correntinha, aqui estão as correntinhas iniciais, nós vamos introduzir a agulha na última delas e fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, duas correntinhas, vamos virar o nosso trabalho, introduzir a agulha no espaço de correntinha, uma correntinha e fazer um ponto baixo. nós vamos prosseguir fazendo esta sequência até o tamanho desejado. Na nossa amostra, nós faremos dez carreiras. Chegamos ao final da décima carreira, fizemos um ponto baixo no espaço de correntinha, vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo aqui nas correntinhas iniciais desta carreira. agora a nossa linha já está cortada, nós vamos arrematar o trabalho. Vamos pegar a linha, passar por dentro da alcinha e puxá-la. agora vamos passar esta linha por uma agulha de tapeçaria e vamos esconder esta ponta na parte de trás do nosso trabalho. vamos virar o trabalho e passar a linha por baixo de alguns pontos. Vamos voltar mais um pedacinho para que a linha fique bem presa e vamos cortá-la. A nossa amostra de ponto granito está pronta. Você gostou? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser mais novidades em amigurumis, acesse o nosso site ateliemariare.com.br. Até a próxima aula! Tchau, 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 tchau Obrigado.